Ouça a minha voz Pegue essa canção que é só sua Sua Me deixe ficar aqui Me leva para dançar em Teus braços Teus braços E não sentirei medo algum Pois nasci pra Te amar E sei que aqui em Teu colo encontrei meu lugar Te desejo Dá-me um coração igual ao Teu Jesus Te anseio Eu não sei viver sem Teu amor Jesus Ouça a minha voz Pegue essa canção que é só sua Sua Me deixe ficar aqui E me leve para dançar em Seus braços Seus braços E não sentirei medo algum Pois nasci pra Te amar Eu sei que aqui em Seu colo encontrei meu lugar Te desejo Te desejo Dá-me um coração igual ao Teu Jesus Eu não sei viver sem Teu amor Te anseio Eu não sei viver sem Teu amor Eu não sei viver sem Teu amor Teu amor Eu não sei viver sem Teu amor Eu e você pareci 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 Te desejo Dá-me um coração Igual ao Deus Jesus Igual ao Deus Te anseio Eu não sei viver sem Teu amor Jesus Jesus